O que é o Sport Show? Quais sites dos nossos clubes na capital, no programa especial desta terça-feira? Primeiro, Eduardo Destre, o nosso comentarista. Tudo bem, Duda? Estou certinho comigo ou não? Beleza, amor. Boa tarde também para repercutir. Então está legal. Do site furacão.com, a presença do Juarez. Tudo bem, Juarez? Tudo bem. Boa tarde a todos, a toda a Nação Atleticana. Você está sorrindo, está alegre, está feliz? Sempre feliz, um pouco mais. Você chegou abrindo um sorriso para o Luiz Bettenhaus aqui, que cumprimentou ele com um abraço e tal? Como é que foi? Até porque a gente é colega, aqui estamos nos conhecendo, mas não há nada a ver com o jogo. Nada a ver com o jogo? Não, nunca faz. Nenhuma provocação? Em absoluto. Em absoluto. Coxanautas, Luiz Bettenhaus, tudo bem, Luiz Setinho, comigo? Boa tarde a todos. Especial do Cílio Curitiba aí. Então está legal. E hoje a presença também do site Paranautas, a presença do Ivan de Barros. Tudo bem, Ivan? Seja bem-vindo. Tudo em ordem. Começando o ano, Paranaclube se engrenando para a temporada, disputando esse torneiozinho de verão aí que a Federação organiza muito mal e procurando alcançar nossos objetivos que são bem maiores esse ano. Está perdendo a correntinha aí ou não? Está segurando a correntinha ou não? Ah, não, é o microfone? Só acontece nas mulheres famílias. Não, então não esquenta, não. Não tem como fugirmos. Realmente, no programa de domingo, o Alfonso já colocou a questão do clássico atletiba, no programa de ontem também, mas hoje com a presença dos nossos companheiros aqui dos principais sites, estaremos mais uma vez trazendo ao telespectador do Esporte Show e repercutindo a questão do atletiba, já que foi o primeiro atletiba no ano de 2008, uma atletiba bastante esperada. Nós queremos saber a impressão de cada um, como é que está o coração de cada um e como é que está realmente a repercussão junto aos sites com relação à vitória e também à derrota. Eu começo com a vitória. Jó Reis, como é que está a situação? Claro, o torcedor está feliz, né? Se der a redundância perguntar isso, o torcedor está feliz, está alegre. E a repercussão continua com a vitória? É, continua. Esse clássico foi um pouco mais temperado do que nós atleticanos esperávamos, tal. Havia uma expectativa da torcida do Curitiba muito grande em relação ao jogo. O Atlético se portou bem, não teve uma grande atuação. O jogo foi de um nível técnico razoável, como eu e o Luiz comentávamos semana passada, muito precipitado na quarta rodada já, você queimar, né? Um clássico como atletiba. Mas eu acho que o resultado foi válido. O Atlético jogou, foi uma equipe que jogou de maneira organizada e soube ter a cabeça no lugar. Acho que pesou um pouco mais a experiência do time do Atlético em relação à juventude do time do Curitiba. Tá certo. Com a turista, nós estamos acompanhando aí o gol do Ferreira e, Luiz, foi um gol ali que realmente ninguém esperava, uma bola alçada na área, o goleiro até conseguiu tirar bem e ninguém na sobra no Curitiba. Nós podemos observar no lance ali que a bola passou por quatro jogadores do Curitiba. Dois dele dando as costas para o lance, quer dizer, o erro individual é básico. O problema do Curitiba é técnico mesmo, não o treinador, e sim a falta de capacidade dos jogadores. Os reforços que vieram, eu acredito que terão muita dificuldade de entrar como titularidade nesse time, não acredito nem no próprio Rubens Cardoso. E acho que a diretoria vai ter um trabalho muito grande para montar um time competitivo, como prometeram e como a gente já vinha alertando, que o time do Curitiba teria dificuldades nessa temporada aí, por estar se desfez de uma equipe já montada, que já tinha um padrão tático, com suas imitações da Série B, começou do zero e tem essas falhas individuais aí, marcação, caneta sozinho... É, isso aí foi um lance, foi um lance que começou... Foi um lance que começou, foi um lance, isso aí é coletividade pura do time do Curitiba. Não existe, não existe, não existe, mas poderia ter sido até um zagueiro pela questão do lance. Eu trabalhei nesse jogo e eu chamei a atenção no seguinte, o Pedro Quem, até eu quero fazer uma pergunta para você que acompanha o Curitiba, Eduardo Desca, o nosso comentário, o Pedro Quem costuma cobrar falta no Curitiba? Não, não costuma cobrar falta. Então se ele foi realmente no último, praticamente no último lance da partida, chamar a responsabilidade para si, e cobrou a falta e cobrou mal, foi da cobrança errada de falta que gerou o contra-ataque e tal, aquele negócio todo, acabou prejudicando. Mas eu quero te fazer mais uma pergunta, o que rola no site após a derrota? É mais ou menos isso aí que você colocou, o pensamento do torcedor é com relação a essa questão? Poupando um pouco a comissão técnica que está iniciando um trabalho agora e descarregando realmente, entre aspas, toda a sua fúria em cima do elenco que não soube se colocar em campo ou não soube aproveitar, ou faltou um pouquinho mais de experiência para o Curitiba? Eu acho que o treinador tem montado um time compacto, defensivamente, apesar dessas falhas de posicionamento, falhas, eu acho que mais individuais do que táticas, o Dorival tem montado um time consistente. A limitação do banco é clara, a gente observou que quem entrou não tinha condição, os contratados nem no banco ficaram agora, devem jogar alguns, então esse critério me parece estranho, não sei se é um critério do treinador, do preparador físico, de diretoria. Vejo assim também que o clássico, ele vai pesar muito agora na montagem, daqui para frente, até porque o Curitiba está pensando em vender, já vendeu o seu melhor zagueiro, e para montar agora, esse recompor sistema defensivo vai ter muita dificuldade, então vai ser um ano complicado para o Curitiba nesse caminho que está sendo seguido, que não é o caminho correto. Então está certo. Por outro lado, o Atlético acredita que está no caminho correto ou não? O que está rolando lá no site? O que o torcedor analisou após o clássico? Quando eu pergunto para vocês, a pergunta é feita para vocês, mas tenho certeza que vocês estão respondendo dentro daquilo que vocês estão acompanhando nos seus sites. Eu particularmente acho que o Atlético não pode se iludir muito, foi uma vitória importante, ganhar um clássico fora de casa é muito bom, apesar de nós estamos ficando acostumados, já ganhando o Curitiba no Couto Pereira, mas sempre é importante isso. Só antes de comentar, eu queria dar uma dica para o Pedro Ken, vai no site Terra Esportes, games barra futebol, tem um joguinho que o cara aprende a bater falta lá, tem que ver a posição do vento e tal, tudo, uma boa Pedro Ken, tem futuro esse garoto ainda. Mas a torcida está empolgada, a torcida ficou feliz, mas não pode se iludir. O Atlético talvez poupa alguns titulares no jogo de amanhã, nós temos quatro jogadores com dois cartões amarelos e já pensando no jogo contra o Paraná, que também é um jogo importante já no final de semana. Vamos queimar mais um jogo importante no início do campeonato. Eduardo, 100% de aproveitamento, o time do cara tem a segunda melhor defesa, não, tem a melhor defesa, o segundo melhor ataque, tem oito gols marcados e você vê, poupar jogadores para quê? Para a sequência, para o clássico. Eu não entendi por que o Curitiba poupou jogadores para jogar com o Real Brasil. Poderia ter colocado o Nenê, que é o jogador da zaga, inclusive, está saindo o Henrique, põe o Nenê, que é o jogador da função. O Dick, lateral direito, é outro jogador que foi poupado. No Atlético, se poupar, é pensando na frente. Olha, eu acho que o Atlético atropela o Cascadão. Agora, me diga uma coisa, o Henrique está negociado, correto? Está negociado. Tá, você acha que na opinião, e surgiu a opinião também dos torcedores lá no site, ele deveria ter jogado clássico ou não? Isso foi uma polêmica grande, né? Até na própria equipe do site, tivemos pessoas que entenderam que deveria jogar, outros que não. Eu, particularmente, acho que a grande sacada não era o Henrique ter ou não jogado, até porque o handicap dele é muito acima da média do elenco, tanto ofensiva como defensivamente. O nosso maior problema foi as duas laterais, o Gilberto e o Ricardinho são maus na defesa, defensivamente, deixaram muito espaço na frente e não souberam cruzar. Nós, com dois volantes que não eram titulares, não tinha uma dinâmica de jogo para sair em velocidade, Veiga podia ter jogado, ficou fora, Douglas Silva ficou nem no banco, ficou. Uma pergunta que vai de encontro é essa história do Henrique, eu não me lembro do Henrique ter feito gol de falta. Você pega o tape do Atlético, quantas faltas o Henrique bateu? Ele fez ano passado no gol de falta, batendo fora, que bateu forte, foi o jogo fora. Nunca mais, eu duvido o que você acha o segundo gol. E no Atlético ele bateu todas as faltas, então daí eu não entendo. Por que ele não bateu a última falta do Pedro Quentão? Você não lembra que foi um jogo contra o Marília, não foi? Mas era o Edson Lima que batia a falta. Não, tudo bem, foi o jogo fora. Mas é mais um erro que a gente está achando aqui? São de montagem de elenco. Não pode, time profissional, quem bate a falta é fulano. É o cara. No Atlético você sabe quem bate a falta. Só bate um. Né, tio bate a falta. No Paraná tem o jogador que bate a falta. Mas é que eu acho que tem que ter opções. O Curitiba ficou um aproveitamento muito bom com o Anderson Lima. O Anderson Lima saiu, o Curitiba não teve um outro jogador para a falta. Ele foi só com o Renatinho, que bateu no primeiro jogo. Daí o Renatinho sai do jogo. Mas entra no site do Terra e treina, não é que eles vão para o gol de falta. Mas o Renatinho, quem joga sai do jogo. Mas o Renatinho veio do juvenil, passou para o Júnior. Essa história é que o Renatinho não aguentou correr. Um guri de 19, o ano que pede para sempre que não aguentou correr, deve ter marcado muito. Um cara que correu pra caramba, e talvez vocês não tenham visto taticamente, foi o Ferreira. O Hugo saiu porque não aguentava mais, o Ferreira correu atrás dele o jogo inteiro. Matou o Hugo, por isso que o Hugo saiu. É, o Ferreira corre bem. O Panamá está quietinho aqui, o Ivan, desculpa, o Ivan está quietinho aqui. Mas você também quer falar, você vai provocar os dois ou não? Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu não considero esse jogo que teve domingo em Curitiba, tudo que tentam falar dele. Faz tempo que eu ouço falar desse jogo. Mas o Curitiba tem 20 vitórias a mais do que o adversário dele. E pra mim, quando um time tem muito mais vitórias do que o outro, e isso é número, isso é fato, eu não vejo clássico nisso. Acho um jogo onde um time sempre tenta superar o outro pra mostrar que é maior, mas a grande glória deles no ano é ganhar esse jogo. Ficaram trancados 21 dias no hotel, aí saíram só depois do jogo, pra ganhar dos coxas. Primeira falta, ó. Eu acho que o técnico do Curitiba foi correto quando ele poupou o jogador. Porque ele falou muito bem, se ele coloca agora, ele arrebenta ali na frente. E essa primeira fase do campeonato não vale nada. Vai sair oito disso daí, e os três da capital provavelmente vão estar lá dentro. Os três já não saiu, os três já tenho dúvida. Na duas finais dos dois últimos anos, quem teve na final por Curitiba foi o clube tricolor da Vila Capanema. Só um minutinho, depois nós vamos falar sobre isso, que agora se entrou não tem uma polêmica também, porque se provocou os caras e depois quero ver você se defender, porque o Paraná é o penúltimo colocado do campeonato do Paraná. A gente estava numa situação difícil, jogando fora de casa, e volta a jogar em casa agora, no horário também, realmente ridículo. 21h40.